Os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda, em parceria com o Observatório de Mídia da PUC Goiás, promoveu a primeira edição do Papo Fotográfico, uma atividade que discutiu as temáticas relacionadas à fotografia. Luz, câmera, ação. Essa frase é bem comum nos estúdios cinematográficos. Só que na PUC Goiás, o papo girou em torno do controle da luz, ajuste de câmera e um bom clique fotográfico. A nossa ideia é trazer profissionais do mercado para dialogarem com a academia, para a gente refletir sobre os rumos da fotografia. Como está essa prática da fotografia na contemporaneidade, o que está mudando, quais são os nichos que estão se abrindo, as oportunidades e qual o tipo de perfil que esse mercado está buscando dos profissionais. Então, acho que isso contribui muito com a formação dos alunos e também com a reflexão dos pesquisadores, dos professores que estão aqui na academia. Essa foi a primeira edição do Papo Fotográfico, um evento que reuniu profissionais deste meio para debater as dinâmicas de aprendizado teórico e prático. É importante para o pessoal da universidade saber como é o mercado lá fora. Hoje, talvez no jornalismo tenha uma demanda menor, porque os veículos acabam que muitos acabaram e tal, mas é um mercado que tem uma diversidade muito grande. Então, assim, a pessoa souber aproveitar isso, ele pode não necessariamente atuar no jornal, mas ele pode atuar com fotojornalismo e outras atividades. O tema escolhido foi o retrato e a conexão entre fotógrafo e fotografado, onde três convidados abordaram suas diferentes áreas de atuação. Hoje em dia, assim, a minha área de atuação maior são eventos e família, né, eu faço bastante ensaios também de família. O casamento eu ainda faço bastante, mas deixando um pouquinho de lado, assim, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo eu me sinto realizado porque é uma conexão grande que eu consigo ter, né, com os noivos, com as pessoas envolvidas ali. E eu costumo dizer que trabalhar com os sonhos das pessoas é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo tem uma recompensa muito grande também. Dentro da dinâmica do evento, os acadêmicos puderam fazer perguntas e participar das discussões, como uma forma extensionista de aprender com quem já está atuando no mercado de trabalho. É possível, sim, atuar dentro da fotografia e é uma área muito abrangente também. Você pode trabalhar com eventos, você pode trabalhar com fotojornalismo, com documental, com artístico. Existe também um viés dentro da publicidade, então eu acho que é uma área, assim, que trabalha o artístico, a comunicação muito fortemente. A docente de jornalismo e publicidade e propaganda da universidade destacou ainda que o evento possibilita ampliar a visão dos segmentos fotográficos e as oportunidades existentes aos futuros profissionais. Tanto no fotojornalismo quanto no trabalho fotodocumental que a Júlia e o Tiago fazem, ou no trabalho comercial que cada um deles faz também, eles sempre estão fotografando pessoas, né, então como que eles conseguem dentro das suas áreas de atuação se conectar com essas pessoas, produzir os retratos maravilhosos, belíssimos que cada um deles faz e como que se dá, né, no campo de atuação de cada um deles, a produção desse material na comunicação com quem recebe essas imagens. Obrigado. 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 Obrigado.